Passarai, passarai, que moreninha feia do carai. Tu não tem medo de levar o murro não, véia? Tu não é feia mesmo, bicha da cara de tabaco. Se fizesse um concurso de fiúra, tu tirava em primeiro lugar. Olha, eu não dou muito na tua cara porque eu tenho medo de ser presa e ser que mexer com o idoso errado. Tu não dá na minha cara porque tu não tem coragem. Desde que eu te conheci, que tu é mole desse jeito. Então se tu tiver coragem, tu espera mais um pouquinho que eu volto. Volta mesmo. Eu esperar? Vou esperar sentada quem quer canta. Quem vai esperar é o diabo. Fica aí, raparinha. Oxe, cadê a véia? Correu, foi? Corre não, Rosa. E aí, Cleitinho, preparado pra hoje? Já tô com o meu tradutor de voz, sou. Então traduz aí que tá vindo um hinho, ó. Doguinho, doguinho, doguinho. Que que é falar, Cleitinho, de um doguinho? Ele te chamou de Feinho? Ah, Feinho, até minha mãe me chama, sou. Ó, tá vindo um hinho, Cleitinho. Bacon, Thor, Zeus, Belinha. O que que esse cara tá falando, Cleitinho? Pipoca, Paulinho. Ah, esse aí tá tentando adivinhar nosso nome. Ah, um retardado, ó. Cleitinho, o motoga tá vindo traduzir. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, o que que ele tá falando? Jorginho, xingou a sua mãe? Xingou a minha mãe? Pega ele, pega! Por que que isso, satana? Caralho, caiu. Ô, moça, eu posso deixar a minha xícara aqui? Você sabe, né? Oi, moça, tudo bem? Eu vou querer uma maçada de maçã verde? Beleza, você vai querer pra agora ou viagem? Pra agora. Tá ok, então. Obrigada. Prontinho. Ai, moça, mas você consegue me dar num copo com tampa? Moça, o pedido faz aqui? Você passa aqui a catraca, atravessa a rua e aí você vai encontrar o metrô e você vai em direção à casa. Que casa? Casa do caralho. Olá, bem-vindo. Eu quero café. Bom dia. Eu quero café. Bom dia. É um café. Bom dia. Por favor, só quero... Moça, você tem algum café que não tenha tanto gosto de café? Eu vou ter água. Oi. Oi, moça, tudo bem? Bom dia. Se você for pé de baunilha, ele vai o quê? Ele vai, aí, tigelo, esse é de baunilha e o próprio é base. Ah, tá. Mas ele tem gosto de baunilha? O próprio é de baunilha que a gente põe essência? Não. Ele vai ter gosto da sua mãe. Mano, que estranho. Ninguém quer sentar do meu lado. Será que eu sou tão feio assim? Às vezes não é nem isso. Às vezes eu só tenho um cara de estranho mesmo, né? Meu Deus. Eu não tô fedendo tanto, mano. Tá de boa. Passei desodorante há oito horas atrás. Vai ver. Na verdade, eu sou muito bonito pra essas pessoas. Acho que elas não aguentariam, né? Licença. Puxa, cara, que isso? Ah, mano, acredito. Que ódio, mano. Tanto lugar pra essa véia sentar. Vai sentar logo do meu lado. Véia louca. Moço, quanto que tá a cerveja? Opa, pra moça bonita é de graça. Eita! Pra você, eu vou fazer os meus por 50. Doce, eu vou pagar o do Pix, tá? Aqui a gente não aceita Pix, não, tá, meu mãe? Só dinheiro mesmo. Se tem negócio de Pix, não confio muito, não. Se vier pagar no Pix, eu chamo logo os caras pra quebrar na madeira, igual o cara que eu fiz semana passada. Tolero, não. Tem uma plaquinha bem escrita ali, ó. Não aceito Pix bem grande. Todo mundo entendeu a regada. Meu Deus do céu. Essa mulher vive na época dos dinossauros, gente. Eu acho que o seu gado tá querendo voltar. Qual vai ser a oração poderosa que eu vou ter que fazer? Meu Deus, ela não para de falar. Ela tem cara de perigosa, gente. Socorro, Deus. O que que é? No tabelo, eu só tô ocupada. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. Afri, deu uma droga. Afri, do seu neném, quer botar a dona brava. Isso eu vou te dar também, só botar a dona meu bem. Só botar a dona meu bem, só botar a dona... Ah, mas que não sei o que é, que não sei o que lá. Nossa, que tristeza profunda agora que me bateu. Será que eu tenho amigos de verdade ou todo mundo só finge que gosta de mim? Sou tão sozinha. Quanto deu? 2008. Passa tudo no cartão da Gé. É, depois a gente faz um Pix. É, fica mais fácil. Só tenho Pix, não sei se aceita. É, é melhor mesmo. Tudo bem, né, Gé? Depois a gente faz o Pix. Não. Ah, você tá sem o cartão? Não, eu não quero. Ela não quer? Não quero. Passa só o meu aqui, por favor. Oi, eu já tô indo. Ah, tá bom. A festa tava linda. Ah, obrigada. Você não quer dar uma carona pro pessoal? Pessoal, vocês não querem aproveitar a carona? Opa, eu quero. Vamos trocar. Já tô indo, então. Tudo bem, né, Gé, levar eles? Eles moram longe, mas não saem muito do caminho. Não. Ah, você tá sem carro? Não, tô de carro. Eu só não quero dar carona. Ah, quero carona. Isso. Ah, tudo bem. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Alô? Gé, a gente tá aqui na porta. Tá aqui em casa? É, tá eu e o pessoal. Ah, eu não quero receber visitas hoje. Ah, você tá bem? Tô, eu só não me preparei pra visitas. Ah? É, eu vou ficar de boa. Então tá, né? Tchau, tchau. Tchau. O quê? Vocês não têm noção da vergonha que eu passei nesse dia. Primeiro que eu cheguei, eu já fui barrada, né? Passei maior vergonha, vocês tem que ver. Não, eu tô aguentando. Tá rindo de mim, ó. É verdade. É verdade. Gostou do que ela falou? É, mas não é engraçada. Em casa, você não ri de nada que eu falo. E aí, minha filha? Foi passar meu cartão, não deu. Menina, eu não tenho noção. Tive que ligar com os meus amigos pra me socorrer. Quando eu assustei, eu vou... Você é engraçada mesmo, né? Ele tá arrastando os bicos. Eu vou lá, viu, né? É. Gente, eu vou lá, tá? Com Deus. Beijão. Tchau. Falou, com Deus. Tchau, meu bem. Com Deus, viu? Engraçada, né? Não, ó. Xelo é normal. Por quê? O quê? Eu achei que você achou. Não, achei. Você tá lá? Não, tá que bobeira. Rindo? Tá toa. Ah, mano. Para com isso, amor. Não, é porque com isso você não ri, assim. Não, vem cá. Não, precisa de pôr a mão também pra conversar comigo, não. Pô, vem cá, só. Vamos conversar, só. Vamos namorar nós dois. Fica com nós dois juntinho hoje. Esse mês você não... Nossa, ô, tá que bobeira, amor. Que isso, João. Na sala, tá? Hoje é na sala. Não, também não quer conversa com você, não. Sai fora. E vamos, então, que eu separei um negócio mentira em casa, que eu fiz muito bom. Ah, é? Acho que a ideia é melhor que só você fazer e tal, ok. Superzinho, só pra você, só. Ué, mas eu não tive que falar disso. O quê que é a surpresa? Eu separei só pra você, só. Não, não, não. Vou lá te mostrar. É? Então vamos lá, o que que é? Mas me conta só um pedacinho, só um spoiler. Vamos lá, filho. Eu tô com a pia suja faz uma semana. Uma semaninha já tá lá. Eu tô com a pia suja faz uma semana. Eu posso fazer igual, professor? Isso, pode usar a mesma fórmula da número 1. Ah, valeu. Mano, eu vi uma parada ontem na internet, se liga. O quê? Tu sabia que as caixas pretas dos aviões são laranjas? O quê? Não são caixas? Cookie. Quem diria uma fruta tão comum, né? Aone. Boa tarde, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Olá, como posso ajudar? Preciso falar com a diretora. Quer adiantar a lação? Somente com ela. Quem gostaria? Diz que é Blanca. Blanca, oleãs e bragana. Sim, ela sabe quem é. Ótimo. Oi, querida. Oi, oi, querida. Tudo bem? Tudo bem? Recebi uma mensagem. O que aconteceu? Ele foi... Meu filho foi agredido pela escola. Tem uma questão por parte do outro aluno. Não. Estou lesionando ele. Peço até desculpa, mas isso é incabível. Eu sei que a escola é toda monitorada. Eu não consegui acessar pelo notebook hoje. Eu costumo acessar as câmeras que a gente quer. Pai, nós temos acesso aqui. Mas eu preciso que você me passe as filmagens. Sim, sim. Não. Tudo bem. Já estou com o advogado aqui já, me acompanhando. A gente vai entrar com o processo. Senhora, tem certeza? Beleza. Vamos ter que entrar com o processo. Você acha necessário isso? Não, se for cabível, a escola vai responder. Tá bom? Entendo. Mas eu preciso as filmagens. Ótimo, fica aguardando. Jarbas, pede... Mentira, não de mim, perna. Não é assim que eu, tudo bem? Eu sou o guarda. Respeito disso. Você é um folgado. Põe a mão no livro. Você não chama os caras para resolver com você. É, porque você não me conhece, não sabe de onde eu sou, não. Oi, tudo bem? Você que é diretora? Eu sou a diretora. Oi, tudo bem? Eu quero saber... Eu sou a mãe do aluno que as batou aqui na escola. Cadê meu filho? Sim, ele está lá na enfermaria. O quê? Enfermaria? Uai, o que aconteceu? Cadê o menino que batou nele? Eu quero só saber. Cadê o menino? Calma, ele é menor de idade, senhor. De menor? Cadê a mãe dele? A mãe dele está lá dentro da sala. Cadê ela? 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 Não vai sair, não vai sair. Não, perda ela para dar um pulinho de fora. Eu vou lá dentro. Briga não leva a lugar nenhum, senhor. Tô nem aí, ó. Vou resolver com ela. Vou mostrar com ela. Calma, calma. Ela não vai sair de bênção, não. Vai pedir não. Senhora, calma, senhora. Calma, senhora. Calma, senhora. Calma, senhora. Mentira, mulher. Morreu de quê? Quem que morreu, mãe? O bichinho... O sobrinho da Valéria, meu filho. Ah, não sei quem é, não. Ele tinha a tua idade, viu? Tá apreendido, mãe. Mas é assim mesmo, mulher. Deus leva as pessoas boas primeiro, né? Deus leva as pessoas boas primeiro, vó? É. A senhora tem quantos anos, vó? A senhora tem 90, né? Eu quero ser ruim igual a senhora, vó. Meu filho, olha o sol. Babá, passa o protetor solar nele. Fator 40, 50. O sol tá muito forte, sol tá muito forte. O que a mamãe falou com você? Se for pra comer, é só produtos orgânicos. Orgânicos. Ah, não, gente. Estressei. Amor, traz uma champanhe pra mim. Vai passar o protetor solar assim. Ah, sai fora. Só eu que tomo conta desses meninos. Você não vinha invertar a praia? Seu pai só quer saber de beber, olha lá. Enchendo topa de cerveja. Ah, que tipo... Mãe, eu tô com fome. Que fome o quê, meu filho? Tá cheio de pão com salame ali, tá? Tem suco que a mãe fez. Tem pipoca de micro-ondas. Eu já falei pra não me pedir nada. Olha o coco, olha o coco. Oi, madame. Onde que é água de coco? O coco tá 10 reais. O quê? Ah, não, gente. 10 reais? Com esse preço eu planto coco. Eu espero nascer. É muito mais. O custo benefício é menor. Obrigado. Beba água do mar... Ei, multa pra você aqui na rua, tá? Aqui não pode isso, não. Multa de quê? Olha, você excedeu o limite de beleza da rua, se eu roubo só pra você. Ah, de gracinha. Passa um, né? Aham. Ei! 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 Tchau.